Imagina só você em pleno São Paulo, lá no rio Tietê, aí você tá mal calor, você pega uma boia. Ah, vou dar um rolê aqui no rio pra me refrescar. Então daqui a pouco a gente vai estar dentro desse rio aqui que eu não sei falar o nome, é Heinz, alguma coisa assim do gênero. E a galera tá com boia, dá pra ver aí uma pessoa ali bem pequenininha. Pega uma boia, que é um peixinho aqui, que sai com uma bolsa também impermeável e fica boiando aí, cara. Imagina só, a gente tem um rio que não é poluído e a gente consegue fazer isso no Brasil, olha que foda, cara. A galera tá toda preparada ali, ó, pra pular também, pra se molhar e daqui a pouco a gente tá ali. Qual é o nome do rio? Rhin. Então é isso aí, ó, Rhin. Algo do gênero. Cara, que são coisas assim que só devem existir na Suíça, sei lá, eu não consigo imaginar em outro lugar. Ainda não vi, né, nunca tinha visto isso. Uma atração parecida com essa. E vambora, né. Então, em geral, tem esse peixinho assim, esse peixinho que é uma bolsa e também serve como boia. Daqui a pouco a gente vai estar lá dentro e vocês vão ver com mais facilidade. Pega esse peixão aí, ó, bota tudo dentro. E aí vira um negócio desse aqui, ó, uma boia gigante. Peixão. Ready, Federico? Yeah. Preparado, agora vamos curtir. Vamos ver se tá frio, né, também. A água tá tranquila, tá beleza. Pronto pra ir, todo mundo com a boia. Agora vamos, né. Então, isso aqui é um típico dia de verão na Basileia. Galera, todo mundo na rua. Amanhã deve rolar uma corrida de bote. Amanhã, digo também, nesse mesmo vídeo. Então, daqui a pouco vai rolar uma corrida de bote. Isso é muito bom, né, o mundo da internet, né, porque algumas horas, alguns dias, pode ser alguns segundos no mesmo vídeo. Então, é muito bom. Eu só falo assim, ó, daqui a pouco você vai acompanhar uma corrida de bote. E você vai acompanhar uma corrida de bote. Não sei como é que é. E você vai ter a mesma impressão que eu tenho sempre de surpresa, né. A maioria dos meus vídeos são assim. Essa é a minha pegada. Eu acho bem mais maneiro do que você fazer um roteirinho, estudar um pouco antes sobre a história. Então, deu certo, né. A gente vai fazer agora a corrida de barcos infláveis ali, com o pretinho ali, ó. Dá pra ver aqui, ó. Nosso time argentino, a galera da Suíça, nosso amigo ali também. E daqui a pouco a gente vai estar ali dentro da água. E hoje tá um pouquinho mais frio, né. Chuveu o dia todo. Pensei que não ia rolar, mas rolou. E é isso aí. Acabou que você vão acompanhar a gente lá dentro do barco. Fazer uma parada assim, meio inédita, né. Dentro do rio, de novo. Mais uma vez aqui no rim. Vamos ver o que vai dar, né. Vamos lá. Tomara que a água não esteja tão fria. Então, depois de passar vergonha ali na corrida de barco, vou comer aqui. Hoje é dia 31. Amanhã é feriado aqui na Suíça. Então, a galera tá bem na rua hoje, domingão, né. Então, a gente vai ter fogos também lá pra 11 horas. Não sei se a gente vai ver ou não. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco o que que é esse hotlet. É um negócio de queijo com, sei lá, picles e batata, sei lá. Vocês vão ver. Mais fácil mostrar do que falar, né. Peguei esse prato bonitão aqui, que é um queijinho derretido com, como eu falei, né. Tem uma cebola, uns picles, uma batata. E é bem tradicional aqui da Suíça. Não sei se em outros países também, porque aqui é a partir germânica, a partir de Irmã, né. E é legal que todos os pratos aqui são reaproveitados, né. Você tem que fazer um depósito, tem que dar um tipo um calção de, sei lá, quantos francos. Faz quatro francos pelo copinho e também pelo prato. Então, não quer dizer que o país desenvolvido que tenha uma abundância econômica, ele também tem... Ele consegue desperdiçar mais. Pelo contrário, ele consegue economizar mais e também ser mais sustentável que os países subdesenvolvidos, né. Vou já assim dizer. Com o mesmo aproveitar. E acabou que vão acabar também o vídeo, né. Eu acho que não tem mais o que mostrar. Talvez os fogos, se eu não mostrar os fogos, já vou já agradecendo a você aqui que assistiu esse vídeo, comentou, deixou o teu like. E compartilha esse vídeo pra alguém que queira vir pra Suíça, alguma coisa do gênero. Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo dia, até a próxima tripa, até a próxima cidade na Europa, mais aonde na Europa. Gostando muito. E só tá apenas começando. Então, até amanhã. Tchau, tchau.